O que fazer diante de uma crise de asma? Momento Ideal Momento Ideal Oferecimento Ideal Emergências Médicas Asma é uma doença inflamatória crônica e intermitente que acomete as vias respiratórias. Os sintomas mais comuns de asma são tosse, dispineia, falta de ar, dor torácica opressiva e chiados, sibilos no peito. Ao se deparar com o paciente de asma, o importante é a rapidez com que ele chega ao atendimento médico. Nós vamos observar a oxigenação, a pressão e o uso, o esforço respiratório que o paciente está fazendo no momento da crise. O tratamento da asma vai se basear basicamente em oxigênio, inalação com broncodilatadores e o uso de anti-inflamatórios como corticóides endovenoso. É importante para se evitar as crises de asma, a pessoa procurar evitar ter contato com pelos, com carpe, poeira, pó, fumaça, para que não desenvolva as crises. Obrigado.